Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem com saúde. Nosso bate-papo semanal, aquele momento que a gente troca figurinhas aqui. Às vezes as figurinhas são mais os cursos, às vezes as figurinhas são uma conversa de colegas mesmo, de amigos. E hoje eu preciso dar alguns recados assim meio que oficiais, né? Primeiro, é amanhã que tem digitação, não é? Galera que vai digitar é amanhã. Colegas, não deixe de lembrar as ideias, as sugestões, alerta que os colegas que fizeram já sábado passado. Questão de horário, questão de portão, cuidado com tudo isso, tá bom? No mais, que Deus ilumine vocês para que vocês possam fazer um excelente trabalho por lá. Colegas do INSS, olha que notícia boa, ó. Põe a luz ali para a galera, ó. O cupom, o cupom INSS2016, 40% até 25 do 3. Pessoal, o curso de testes que está ali, ó. Ah, você não conhece ainda o curso de testes? Não? Vamos fazer o seguinte então. Bom, para você conhecer o curso de testes, já já eu te dou o endereço. O curso de testes a que me refiro é esse aqui, ó. Curso de testes, mais de mil testes. Vem em formato de simulado, você responde certo ou errado, tal. E depois vem mais de mil vídeos explicativos. Todas as matérias. Muito, muito, muito bacana. Senhores, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Professor, pois não. Posso ter uma degustação para ver aí? Agora eu vou apontar, né, Thiago? Para o pessoal aprender como é que faz o gratuito, né? Ó, o pessoal fez aí uma degustação para vocês. Um curso de testes grátis para vocês sentirem como é. Por favor, vai lá. Escreve lá, é grátis. Esse aqui, ó, vai lá. Tá bom? Agora, professor, mais uma pergunta, pois não. Esse cupom aqui, ó, ele vai me dar, professor, esse cupom, ele vai me dar desconto só no curso de testes? Não. Ah, bem, na verdade, esse cupom INSS vai te dar um baita descontão em qualquer produto do INSS. Senhores, tem simuladão, simular a prova completa, vai no site. Essa prova está chegando e as pessoas precisam se preparar de forma adequada, ok? Nós, ah, aliás, professor, eu assisti a aulão da professora Célia, que show. Pois é, aprenda uma coisa. Nós trabalhamos com o professor Hermes. Professor, o que aconteceu é o professor... Agenda. Eu trouxe a professora Célia e o professor Hermes. Hoje eu tenho dois mestres de primeira grandeza. E graças a Deus, então não tem nada de que sair um, vem outro. É que os dois são bons pra caramba, né? Lógico, graças a Deus a gente só traz gente de primeira. Tá bom? Então, recado pra galera de IBGE, olhar lá o curso de testes, recado pra galera do MP do Rio, das aulas postadas lá pra vocês. Espero que vocês consigam fazer um bom trabalho, MP do Rio, onde tá o difícil. E a gente forçou um pouco nas aulas porque eu acho que a prova também será difícil. Mas nós vamos enfrentar e com seriedade. E agora, pra aqueles alunos que falaram, professor, o seu tempo tá acabando. Nós já estamos chegando no mês 4 e o senhor falou que ia começar um belo curso longo de TRE São Paulo. E disse mais, professor, o senhor falou que esse curso de TRE de São Paulo, analista e técnico, técnico analista, analista e técnico... Ele serviria tecnicamente até mesmo para TRT e TRF. Pois bem. E quem disse que eu não vou fazer? Vou fazer sim. Fica de olho aí que nós teremos novidade sim já no mês 4. Inclusive uma palestra aqui no NEAF, muito, mas muito importante. Quem puder, assista aqui presencialmente. Com vários professores que têm carreira nos tribunais explicando tudo. Calma que nós chegaremos lá. Tá bom? Hoje eu não vou ficar aqui horas conversando com vocês não, cansando a beleza dos senhores. Queria só avisar para os colegas que em meio a tantas crises, tantas ofensas, diante de um período sombrio que estamos vivendo, eu tenho paciência, tenho esperança que nós possamos viver dias melhores. E saibam, quando começarem os editais, não adianta nada se não tiver preparo. Senhores, é como lançar uma bola quicando na grande área. Quem é o centroavante? O jogo está um a um. Quem é o centroavante? José Luiz de Moraes. Vocês acham que José Luiz de Moraes tem fôlego para dar dois passos e bater na bola, de forma com que essa bola passe pelo gol e consigamos fazer dois a um? Não. Pois bem. Então eu pergunto, para que José Luiz reza para uma bola quicar na área? Não adianta. Não adianta rezar para edital. Para de ser bobo. Não adianta para rezar para ter mais vagas. Tem de ter condicionamento físico para ser o bom atacante. Aí você reza para ter jogo. Portanto, o que vai adiantar? Abrir o TRE. Tem muita gente que tem um curso de eleitoral aí, ó. Nem fez. Curso básico de tribunais? Nem fez. Curso extensivo de matemática? Nunca fez. Espera, reza a noite pelo edital. Senhores, eu tenho de fazer a minha parte, o Criador faz a dele. Preparem-se. Em algum momento o Estado retomará a vida. Assim como a economia. Senão essa pica vai quebrar de vez. Então, portanto, é esse momento que você tem de estar pronto. Será que o teu português vai estar afiado, matemática, constitucional, administrativo, informática? Toda semana a ANEAF faz manutenções. Toda semana, todos os dias. Você fez? Não. E por que não? São temáticas. Dá para saber o tema e ler e fazer a prova. Por que não? O que você está fazendo para mudar o seu futuro? Você está esperando o edital? Você está rezando para ter a FT? Você está rezando para ter receita? Você está rezando para abrir o TRT de São Paulo? Para quê? A hora que abrir, você vai ter fôlego? Portanto, prepare-se. Fortaleça. Inove. Curso tem toda hora. Tem curso de 100 reais. 80 reais. E o sujeito não faz, mas vai para a balada, o sujeito não faz, mas vai ao Lola Palusa, o sujeito não faz, mas vai a um showzinho sertanejo e vem falar para mim que está lutando? Eu acho que é hora de responsabilidade. É hora de falar assim, por espelho, sozinho. O que eu estou fazendo para mudar o ano que vem? Nada? Parabéns. O ano que vem você está pior ou igual. Legal? É assim que é feita a vida. Plantou mamão, não colhe abacate. Plantou cenoura, não colhe pitanga. Então não vem com historinha. Vamos parar de culpar os deuses, né? A culpa é das estrelas. E vamos tomar para si as rédeas do destino. Diante daquilo que podemos. Diante de uma doença, diante de uma coisa terrível, eu não posso. Eu não posso, eu tenho que lutar só. Agora, aquilo que nós podemos, pelo amor de Deus. Vamos tomar a responsabilidade de saber que as nossas ações têm consequências. Se eu estudo, me fortaleço e passo. Se eu não estudo, bato na trave e não passo. Desculpem. Alguém precisava falar algumas verdades. Claro que o coaching só fala que está tudo bem. Dá uma lida aqui ou lá. Eu não tenho a menor pretensão para ser o papaizinho bonzinho. Não estou aqui para isso. Ok? Que Deus ilumine a vida de vocês. Hoje vai bem. Uma boa cerveja gelada. Com bons amigos. Naquele ponto de ebulição. Em que a gente começa já a chorar e abraçar os nossos. Senhores, fiquem com Deus. Tchau.